Há 18 anos atrás, eu já cantava nas minhas bandinhas e aí assinei um contrato com a gravadora Indie Records e conheci o Rick Bonadio. E aí eu vim aqui gravar e a gente não sabia muito o que, então a gente gravou o disco em doses homeopáticas. Fiquei um ano pesquisando repertório e vendo o que uma menina de 15 anos ia cantar e era pop, era rock, não sei o que. E aí vim aqui eu cantar essa música que a gente vai fazer agora e a gente gravou 18 anos atrás. E é tão bacana reencontrar as pessoas depois de tanto tempo com a mesma afinidade, com o mesmo amor e a admiração só cresce. Ricki, obrigada por tudo que você faz por mim, por me olhar do jeito que você me olha, por acreditar em mim do jeito que você acredita. Isso é muito importante pra mim como pessoa, como artista, como cantora. E eu quero muito que você venha aqui tocar baixo nessa música que é nossa. Ricki Bonadio. Love you, man! Caramba! Bom, quando o Lieber, que é o pai da Luísa, me chamou pra produzir, né? Primeiro, assim, eu fiquei bastante lisonjeado, né? Porque eu falei, caramba, o cara é o dono da gravadora. Tá me chamando pra produzir a filha dele, eu devo ser mais ou menos, né? Eu devo estar bem aí na fita, né? E aí eu conheci a Luísa, mas assim, eu fiquei muito mais feliz depois, porque a gente construiu uma amizade muito grande, muito verdadeira. Fizemos muitas músicas, muitas músicas, e essa é uma das primeiras músicas. Essa música, originalmente, era a melodia, é de um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, o Jason Deer. E eu acho que eu fiz a letra dessa música. Eu acho que você fez também. Eu acho que eu fiz a letra junto com o Belex, que era um vocalista da banda Orbitais, um maluco desses do reggae aí, que eu tava produzindo na época. Mas é assim, eu lembro com muito carinho dessa música, eu vejo sempre, eu ouço sempre lá no Spotify, eu fui escutar a música de novo pra tirar o baixo aqui, né? E aí eu pensei, quanta diferença, né? Nossa senhora, uma vida se passou e a gente tá aqui. Parece que foi ontem. Então o que eu posso dizer pra vocês, assim, nesse dia tão especial é aproveitem o agora, entendeu? O agora, o momento de tudo que você estiver fazendo, porque as coisas passam muito rápido, né? Fácil. Tô falando isso, parece que eu tenho 80 anos, mas eu só tenho 50 ainda, mas vamos lá. Desculpa, você ia falar. Não. Só que é o nome do primeiro disco, da primeira música. E é a música que vai fechar o microfonado. É a música que vai fazer. Obrigado.